Eu sou o Sr. Oculto. Muito prazer. Bem-vindo à escuridão. Mais um mistério surgiu na internet? Talvez vocês já tenham visto esse vídeo em outros canais. Bom, eu estou trazendo ele atrasado. Mas eu não poderia deixar de trazer para o canal esse vídeo misterioso. Redator do site Gadgets recebeu um CD via correio de um remetente anônimo da Polonia. Se isso não fosse estranho o bastante para 2015, esperem para conhecer o conteúdo. Um vídeo bizarro e sem sentido que dá medo e um enigma que está quebrando a cabeça de boa parte da internet. O clipe tem um som que parece interferência pura e tem como única imagem uma pessoa misteriosa em uma fantasia que parece a de médicos que atendiam pacientes durante a época da peste negra. O local parece um galpão abandonado. Agora fiquem com o vídeo e não deixe de deixar seu comentário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, caso ainda não é um inscrito. Está esperando o Ok para se inscrever e nos acompanhar no vasto mundo da escuridão. Mas não tenha medo, eu Senhor Oculto os acompanharei. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau.